Bigodinho fininho, cabelinho na régua Agora tá suave E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje vamos reagir ao vídeo Joga gostoso, blaia, faz gostoso Paródia Mundial 2018 Do Dark Frame Eu não conheço a música original, então vou ver a paródia sem saber como que é a música original Porque vocês estavam pedindo um react Então não briguem comigo Então bora ver, provavelmente eu ia falar sobre Portugal Na Copa do Mundo agora Que vai começar daqui uns 9 dias, alguma coisa assim Então bora ver então, já me ajeitei aqui na tela Antes não esquece de seguir as redes sociais Instagram na descrição, Thiago Leão Altix Já tô com o cafezinho na mão, segue lá e go Tá, vamos ver Eu não conheço como que é Nossa, tem até o Flash ali atrás Caraca, é o funk? Robozão Baliza é o gol Esse relógio, esse relógio, esse óculos é foda Caraca Parece que o Ronaldo faz o golo Ele joga gostoso Ele joga gostoso Na defesa A menina embraçando Ele não é maldoso Não, o Pepe não O Pepe só arranca uma perninha O Pepe é moço Ele joga gostoso Ele joga gostoso E vai Bernardinho e cruza bem devagarinho Eu disse vai Bernardo Silva Joga muito Com carinho Gonçalo Cuidado Que essas defesas vão fazer de tudo para te parar Caraca, tá da hora Flash, velho A nossa seleção vai jogar Menina, eu te digo, tu estás distraído E vais ter de acordar E hoje vais ter de saltar O nosso hino vai cantar Menina, eu te digo, tu estás distraído E o Quaresma é um safado De trivela é perigoso Ele joga gostoso Ele joga gostoso Tio Fernando da Atática O Ronaldo faz o golo Ele joga gostoso Ele joga gostoso Na defesa temos o Pepe Ele não é maldoso Ele joga gostoso Ele joga gostoso Toca bola pro Mutinho Ele é brilhidoso Ele joga gostoso Ele joga gostoso Tá no Mônaco, né? Ele joga Ele joga Ele joga Ele lendo a letra Ele joga Ele joga Ele joga E o Quaresma é um safado De trivela é perigoso Ele joga gostoso Ele joga gostoso Tio Fernando da Atática O Ronaldo faz o golo Ele joga gostoso Ele joga gostoso Na defesa temos o Pepe Ele não é maldoso Ele joga gostoso Ele joga gostoso Toca bola pro Mutinho Ele é brilhidoso Ele joga gostoso Ele joga gostoso Por que o Flash Tá queimando ali Somos mais 12 milhões Em campo com vocês 12 milhões Só vai Reboladinha do Pepe Da hora, mano Acabou? Acabou Bom, galera Aqui vou react Do vídeo Joga gostoso O Bly Faz gostoso Paródia Mundial 2018 Do Dark Frame Provavelmente é uma música Que deve ser portuguesa Não sei Mas Desculpa Eu não conheço a música original Depois eu vou dar uma olhada Se existe uma música original mesmo Mas a paródia, mano Ficou muito da hora Não esperava Juro pra vocês Mas ficou muito da hora, mano Vamos conversar um pouco aí Sobre a paródia E também sobre A Copa do Mundo Que eu também gosto de conversar Sobre esse assunto Bom, pra começar Ficou da hora a paródia Parabéns ao Dark É todo mundo que se envolveu aí Na produção Deixa eu dar uma olhada Na descrição Pra ver quem que participou Aqui, ó Acho que foi a Pia Que é a menininha Que tava embrasando monstramente O Pia E o Dante Que tava, tipo Cantando o refrão E Estúdio Santa Catarina Foi gravado em Estúdio Pela Santa Catarina Por Pablo E Mix e Master Feito pelo Pablo Cinematografia e edição João Saldanha AK Original King Cake Beleza Isso foi o pessoal Que participou aí Parabéns a todo mundo Que ficou muito da hora A produção da paródia Como um todo Agora sobre a Copa Galera Tá rolando tipo uns amistosos Agora de aquecimento Porque a Copa vai começar daqui Pelo menos pro Brasil É daqui nove dias Eu acho que todos os jogos É daqui nove dias Não sei Mas tá chegando a Copa Então tá rolando uns amistosos E esses dias eu assisti Portugal contra a Bélgica Acabou 0x0 Se não me engano Porque o finalzinho Eu não assisti né Mas quase o jogo inteiro Eu vi E cara A Bélgica Ela tem uma seleção Muito forte Mano É Fellaini É o Courtois Quem tem mais O lateral que é do PSG Que eu esqueci O Munier Tem o Hazard Tem o Lukaku Mano Tem muita gente boa Na Bélgica No time da seleção da Bélgica A seleção da Bélgica Ainda no ranking Tá na frente do Portugal E mesmo assim A Bélgica sofreu Pra ganhar de Portugal Eu acho que Portugal Vai vir muito forte Nessa Copa do Mundo A seleção de Portugal Mano O Bernardo Acho que é o Bernardo Silva Cara Eu acho que o moleque Joga muito Que tá no Manchester City Eu gosto muito do Bernardo Tem o Papai Cris O robozão Que eu gosto O Rui Patricio No gol Que eu conheço De mil anos Eu acho que ele ainda Deve estar no Sporting No Sporting Eu não sei se ele ainda Tá lá né Mas eu conheço ele Do Sporting Sporting né Que fala O Quaresma Velho Monstro João Montinho Que ele tava falando O Pepe arranca a perna Quer dizer O Pepe Bom zagueiro Tô zoando Eu gosto do Pepe E cara Portugal também tem Uma seleção muito forte Se você for colocar no papel Que eu tava falando Da Bélgica A Bélgica tem mais Tem mais nome né Mas não A seleção em si Eu tô falando de jogadores Hoje em dia tem jogador De mais nome Em clube grande né Mas Portugal Mesmo sem o Cristiano Acho que tava com alguns desfalques O Rui Patricio Não tava no gol também E mesmo assim A Bélgica Tipo Quase perdeu né Portugal tem feito uns gols lá Mas Acabou saindo no empate Então eu acho que Portugal Vai vir bem forte Nessa Copa do Mundo Pra mim mano Como eu sou brasileiro né Claro que eu tô torcendo pro Brasil Então Pra mim quem vai ser campeão Da Copa do Mundo É o Brasil É Todo mundo que Geralmente a pessoa que mora Num país Ela torce pro seu país né Mas tomara que Portugal Chegue longe Eu vi aqui nos comentários Antes aqui Que o cara comentou assim ó Final da Copa do Mundo Brasil vs Portugal Todo mundo no bar Tomando cachaça Tomara cara Tomara que dê isso mesmo Na final Tomara que dê mesmo Essa final Brasil vs Portugal Eu acho que seria Muito da hora mano Esses dois países né Que eu considero meio irmão né Tem gente que Que as vezes Critica Eu ficar comentando aqui Ah que que você fica vendo Vídeo de Portugal Não tem nada a ver Cara Pra mim mano Como eu consigo entender Velho Pra mim não tem importância Tá tudo no mesmo barco Pra mim tá tudo no mesmo planeta Então Eu não vejo essa diferença Pra mim todo mundo é É igual Tá ligado Então por isso que eu gravo O react de Portugal também tá Eu não tenho essa frescura não E tomara que dê essa final Tomara que Vá longe As duas seleções né Brasil também que eu tinha falado E Portugal Porque cara Vai ser muito foda Essa Copa do Mundo É Vou tentar trazer uns vídeos aí Sobre a Copa Sobre melhores momentos Ou algo do tipo É Então Ao longo aí da Copa A gente vê aqui no canal Parabéns a paródia Ficou muito da hora É Eu vi aqui nos comentários A galera comentando Ficou da hora Bastante gente comentando Sobre o Brasil Acho legal essa rivalidade né Não faltando com respeito Mas É isso então Até o próximo vídeo E Tchau Tchau